Bom dia, acompanha mais um pouco conosco aqui. Estou ainda na Rodovia dos Badeirantes, no KM 137, onde acabou se envolvendo oito caminhões aqui, na manhã desta sexta-feira. Entre sentido capital, a interior, né, de Santa Bárbara do Oeste. Não teve pessoas que se machucou, só foi em danos materiais. A pista já foi liberada, porque o caminhão ficou no meio da via, né, muitas cargas acabaram caindo pela via. Bom dia! Bom dia pra você, meu amigo! Tudo bem? Como é seu nome? Tá. Wagner, o que aconteceu aí, se você puder falar conosco, no SB Notícia, Rádio Brasil? Estava desgovernado lá, né, veio arrebentando tudo pra trás, viu? Estava desgovernado o caminhão? Estava desgovernado. Em que hora, mais ou menos, foi isso? Até pra sete. E qual o seu destino? Pra onde você tá indo? Eu tava comendo. Você tava vindo de onde? Hortolândia. Hortolândia, né? E caiu a sua carga, como que ficou? Eu vou dar uma olhada. E agora o trânsito tá normal também, né? E ninguém se machucou. Perfeito. Obrigado, viu? Aí, pessoal, foram oito caminhões. Fica aqui o registro aqui pelo portal SB Notícia. Vamos ver a carga. O caminhão veio rasgando. E toda a carga foi para o chão. Foram oito. É, aqui... Perdeu até um pedaço aqui do caminhão, né? Diz o moço aí, ó. Você pode observar, ó. Tem até o cartão aqui, né? Tem até cartão aqui, né? Vou andar um pouquinho mais aqui. Teve mais cinco veículos grandes aí que acabou batendo. O carro veio rasgando. E acabou atingindo aí oito caminhões. E ontem teve mais quatro horas aí com pessoa, né? Não precisou ser hospitalizado. A via já está internitada. Aliás, a via estava internitada de manhã. Mas agora já está livre. Como você pode observar aqui, ó. Para quem vem da capital, isso aqui é o interior. Andando um pouquinho mais aqui. Mais detalhe, você vai poder acompanhar no portal Sb Notícias também. Tem a equipe do DR aqui. Polícia Rodoviária fazendo seus trabalhos. O guincho presente. Estou andando um pouco mais aí porque estão retirando algumas cascalhas, né? Você vai poder observar aí os caminhões. Esse daqui pegou um pouco a traseira aqui, né? Segundo o motorista, falou que veio rasgando, né? Agora esse daqui foi bem danificado também, viu? E olha, o motorista escapa por pouco, hein? Olha só como que ficou isso daqui. Olha a situação. Bom dia para você, tudo bem? Bom, como que estão os trabalhos, hein? Vamos falar, Chico? Obrigado. E esse caminhão aqui, o motorista dele? Ah, ele está ali, ó. Tá. Aqui é o camisa perfeito. Olha a situação do caminhão. Aqui foi arrancando tudo, ó. É. Na lateral teve caminhões aí que perdeu todo o óleo diesel. Valeu. Olha o diesel desceu para baixo aí. Tá. Tá. Andando um pouquinho mais aqui pela via. Vamos tentar falar com outro motorista aqui. Vamos tentar falar com esse de camisa vermelha, né? Bom dia para você, tudo bem? Como você chama? João Carlos. João Carlos. Você é motorista de caminhão também, né? Meu caminhão aqui. Que hora foi isso que aconteceu? 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 E como aconteceu isso daí? Desci do caminhão, porque ele estava parado no funcionamento. É. Desci do caminhão para olhar. Vamos conversar com o rapaz do lado. Falou do outro lado do carro. Sei. Sabe que estava parado no funcionamento. Ele falou, o que aconteceu na frente? Ele falou, foi uma carreta que tombou. Ele falou, é. Aí, então, ele pararam. É. Ele falou, você passou o pedaço, está indo para a área. Ele falou, até 5 horas para tomar um café lá. Eu falei, tá bom. A hora que eu fui entrar no meu caminhão, o rapaz da carreta que fez, causou o acidente, o responsável, ele já estava descendo na tocha de fogo lá de cima, já. É. Descendo na tocha de fogo lá de cima. Quando ele bateu no caminhão que estava atrás, eu vim ter, meu filho, pula do caminhão que você vai ser amassado. Olha, eu fui passar na frente do meu caminhão, meu caminhão vindo correndo atrás de mim, já embolando tudo. Foi o que eu pulei. Guarda-reio. Pulou o guarda-reio? A perna? A perna. A perna. Aí deu o petreio no meu caminhão. Tem seguro o caminhão ou não? Tem. É. O destino seu, qual que é? Arara. Arara. Você saiu de onde? Mojidas Cruz. Mojidas Cruz. Guarulhos. É. E você estava em quanto no caminhão? Dois ou três? Saí eu e meu filho. Ai, que... Fora isso, as outras pessoas que você acompanhou aqui, como que está? Não, só o que sofreu um acidente da perna. É, né? Só. Então levaram muita sorte até, né? Estou muito a sorte. O cara está com 70 toneladas em cima. 70 toneladas e aqui qual é a capacidade? É 90 km por hora? É mais ou menos sair, então. É isso que nós falamos para o guarda agora, porque o tacógrafo dele está lá. Enquanto ele chegou com o tacógrafo aí. E esse caminhão dele está lá na frente todo. Está lá na frente, aquele bitrem lá na frente com o calcário. Obrigado, viu? Está aí. Está aí, falando com mais um motorista aí de caminhão que passou ferrenho, né? Bom dia. A equipe DR também continua aqui fazendo todo o trabalho aqui de limpeza da área que caiu na via da estrada. E aqui você pode acompanhar um pouco mais, ó. De manhã estava interditado, né? Mas agora já está livre. Jogaram muito pó de serra aqui. Mostrar mais um pouco o caminhão, né? E aqui forma uma fila tremenda de caminhões parado na via. É, não é uma sexta-feira 13, mas é uma sexta-feira 13, né? Como as pessoas têm essa excursão, às vezes, de falar. Mas esse detalhe todo você vai poder acompanhar no portal SB Notícias. Aqui estamos fazendo ao vivo. Quem estiver vindo da capital, ou interior, indo para outro local, pode observar que está livre. Vou mostrar um pouco mais o caminhão do nosso colega aqui, né? É, deu o PT... O PT, o senhor pode ver como todo nem errado. É, o proprietário do caminhão, ou o dono, tá? Falando que é o dono, é o motorizado. Pode vir daqui. Pode vir daqui. O tempo vai fazer. A gente vai fazer de forma mais rápida. Segura o momento, segura o momento. Entra aí, segura o momento. A gente vai fazer o tempo, o serviço está limitado. que legal não, não, para o senhor ver que ele sabe sabe, né obrigado aí, viu aquela mota que está grávida lá está no acidente também qual mota? está no acidente gestante gestante olha, você pode falar com você? não, cara obrigado, viu obrigado mostrando mais um pouco aqui mais os detalhes dos caminhões aí tá no acidente você pode observar um de vários caminhões que foi afetado pelo acidente vamos mostrar um pouco mais também que foi afetado esse cardan aí saiu aí também? rapaz só no guinche mesmo, né só no guinche o acidente o acidente o acidente nesta manhã de sexta-feira veículos de passeio também foi afetado é seu? tá bem? tá bem você está indo para onde? eu estava indo para Araras Araras rapaz esse caminhão passou ele veio varia tudo né esse caminhão aqui sim passou do lado tá ele bateu no caminhão de trás ou de trás incluiu ele bateu na correnta e o caminhão passou do lado que coisa, hein por favor é, viu? não, não pra mim é gente assim, o dado ele é alinhado com a imprensa na profissão não pode ficar alinhado ninguém fala coisa diferente então, a gente está bem nós temos lá na nossa empresa mas é sempre alinhado tem coisa tem coisa tem coisa hoje esse negócio de Facebook rapaz